O curso Fábrica de Milhas vale a pena? Você quer saber se ele realmente é bom? Meu nome é Bruna e se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está interessado e quer saber tudo sobre o mercado de milhas e todas as possibilidades que esse mundo e esse mercado podem te proporcionar, né? E nesse vídeo, gente, eu vou te falar sobre o que o curso Fábrica de Milhas ensina, qual é a nota de avaliação dada pelos compradores do curso, para quem ele é indicado, se ele tem garantia, se ele serve para você, como você pode assistir aulas grátis e muitas outras informações importantes, tá? Então eu te peço que você fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar e te explicar tudo bem certinho sobre esse curso. E para começar, gente, eu quero deixar um alerta que o curso Fábrica de Milhas é vendido somente através do site oficial. Então tomem cuidado com cópias falsas que são vendidas na internet e não te entregam nada, tá? Você acaba caindo no golpe, perdendo o seu dinheiro. O link do site oficial do curso Fábrica de Milhas é esse que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá? Então comprem somente através desse link para você ter certeza de estar fazendo uma compra segura e não ter nenhum tipo aí de dor de cabeça, tá? Vamos lá, então. Nesse curso, gente, você irá aprender a como acumular um milhão de milhas nos próximos seis meses e gastando poucos minutos por semana, independente da sua renda atual, tá? Com o método do mago, você poderá se transformar em uma fábrica de acumular milhas e conhecerá aí um novo mundo de viagens incríveis, grana extra no seu bolso e muitos outros benefícios. Então ao final de seis meses, gente, você pode acumular um milhão de milhas para vender, viajar, presentear pessoas, viajar com conforto com a sua família, pagando muito barato ou até mesmo de graça. Você vai poder, gente, viajar de classe executiva, pagando preço de classe econômica. Você também vai ter acesso ao conforto das melhores salas VIPs do mundo, poder ter uma graninha extra no seu bolso vendendo milhas. Então, gente, esse mundo de milhas tem, assim, ó, infinitas possibilidades. E sobre as aulas, serão mais de 30 horas de aulas gravadas que você pode assistir quando e onde você quiser, tá? Então algum tempinho livre que você tiver aí por dia já é o suficiente para você conseguir parar e assistir as aulas, tá? E além disso, terão aulas ao vivo também para aprofundamento de alguns temas e para tirar dúvidas. Você vai ter acesso ao Clube do Mago das Milhas no Telegram, que é um grupo super exclusivo, onde você vai ter acesso às promoções selecionadas pelo Mago, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cotação do milheiro e também onde você vai receber todos os avisos do curso, tá? E claro, gente, você vai ter um suporte também super especializado aos alunos. E esse curso, gente, é dado pela jornada do aluno, ou seja, ele vai te ensinar do básico até o avançado. Então mesmo que você não entenda nada desse mercado, não tem problema, tá? Ele vai te dar toda a base necessária para você chegar até o nível private, que é o nível mais alto aí do curso, tá? E a nota de avaliação dada pelos compradores desse curso lá na Hotmart, que é a empresa que vende o curso, é 4,6 em 5 estrelas. Ou seja, gente, isso mostra que a maioria dos compradores desse curso realmente acreditam que é um curso bom e que realmente vale a pena. E você pode estar se perguntando, mas eu não tenho cartão de crédito. Esse curso serve para mim? Com certeza, gente. O cartão de crédito é apenas uma das 10 formas que existem para acumular milhas. inclusive uma das menores, tá? Então dentro do treinamento você receberá todo o conhecimento necessário para você se tornar aí uma fábrica de acumular milhas, mesmo que você ainda não tenha um bom cartão que acumule pontos. E nessa turma, além do curso com a jornada completa, você ainda vai receber seis bônus super exclusivos, que são mini cursos para te trazer realmente uma experiência bem completa desse mercado. E quer mais? Você pode participar do curso grátis, o mercado das milhas, para já ir aí se inteirando sobre o assunto. O link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E você também pode participar da semana do fabricante de milhas, que são aulas totalmente grátis, que vai estar te explicando aí melhor sobre o mercado de milhas aéreas e também sobre o curso completo. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Então assim, gente, é para aproveitar mesmo. Então dito tudo isso, você vai receber quatro estratégias para você recuperar e lucrar com o valor investido no treinamento. Então aplicando as quatro estratégias, além de você recuperar, você poderá multiplicar o valor investido em pelo menos três vezes. Então essa é a promessa do curso, tá? Então se em quatro meses você aplicar exatamente como é ensinado no treinamento, você não conseguir o seu dinheiro de volta, eles devolvem o seu dinheiro. Você ainda tem sete dias de garantia, ou seja, se por algum motivo você não se identificar com a metodologia do curso, com a metodologia desse treinamento dentro desse período, não tem problema, você não tem obrigação de fazer o treinamento. Basta você enviar um e-mail para a equipe do curso que eles devolvem o seu dinheiro sem problema nenhum, tá? Então esse curso é muito legal, gente, porque tem uma garantia dupla, né? Mas então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha tirado aí todas as suas dúvidas, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Lembrando que o link do site oficial do curso Fábrica de Milhas com super bônus está aqui na descrição do vídeo, juntamente com o curso e as aulas grátis, beleza? Lá no site oficial, gente, tem bastante informação legal, depoimento de aluno. Então lá você vai encontrar todas as informações bem completinhas para você se tornar um expert no mundo das milhas aí e todas as suas possibilidades, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigada, tchau, tchau e até a próxima.